Música O meu nome é Luana Meu nome é Juliana Meu nome é Luísa Nós somos do Colégio Marisa e Maria Macuada Hoje nós vamos ensinar a fazer pulseiras Nós precisamos de um cordão Nós precisamos de miçanga e de muita criatividade Nós precisamos de um cordãozinho Uma tesoura sem ponta Ou uma tesoura com ponta pedir ajuda para um adulto Faça um nozinho na ponta do cordão E agora começa a botar as miçangas Música Depois que botaram as florzinhas Tem que fazer um nó Da ponta do cordão Luana tem que medir no nosso braço Agora a minha já está pronta Música Depois de pronta fica um lacinho Música 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 Música